Com frequência, eu vejo uma galera perguntando por que eu não pego cogumelos. E na verdade, não é que eu não pego, é que as fases elas não dão pra gente. As fases elas só dão o cogumelo dessa forma aqui. Ela te dá e em seguida ela te tira. Ou, num outro caso, ela vai te tirar num momento específico, depois que você usar ele. Inclusive, também existem fases onde o cogumelo é troco. Se você pegar, você não consegue passar por determinado ponto. Nenhum mid te dá o cogumelo. Teve um corte aqui no mid, e como eu tava dizendo, ele não é capaz de fazer a gente crescer. Porém, ainda assim, ele salva o nosso progresso. Bora. O cano também salva, mas eu não vou usar esse cano pra salvar o progresso. Let's go. Perdi a chave, porque eu não vou precisar dela. Essa parte é mais tensa aqui, e eu tenho que manter a concentração total. Let's go, GG. Se inscreva. E aí E aí